Música O que é isso? Isso, isso é um sessão de margem. Não, não pode ser. Isso é um sessão de margem. 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 O que é o meu amor? O que é o meu amor? O meu amor? É o meu amor É o meu amor É tudo sobre o meu amor É tudo sobre o meu amor Como você pode dizer Eu sou o amor Mas o meu amor As vezes a história Tem algumas questões Mas no fim Eles têm de voltar E ter um amor E ter um amor É tudo sobre o meu amor O meu amor É tudo sobre 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 o meu amor E ela é um noodle De Indonésia Às vezes eu falo um teatro Mas não é suficiente Noodle aqui em Noruega Mas eu amo ela E eu amo ela E eu amo ela E eu amo ela E ela me ama E eu amo ela 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 Eu não sei se... 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 Eu não sei se...